O astrismo, o masdeísmo, o maniqueísmo, todas elas que se baseiam na palavra sagrada, mesmo o hinduísmo, essa palavra sagrada vem de onde? Esse som que se transforma em palavra vem de África, vem das culturas africanas então. Quando nós precisamos de invocar o nosso antepassado, falar as nossas coisas tem que ser na nossa própria língua, porque é a nossa própria língua que tem o registro de toda a informação genética da história do nosso povo. É por isso, quanto mais pessoas falam uma língua, mais aquele povo se torna forte, mas aquele povo tem força espiritual. É por isso que a primeira coisa que o colono fez aqui foi dizer não falem as vossas línguas, foi proibir as nossas línguas. E aí proibir a nossa tradição oral.